Música Estamos aqui com o Demer Gabriel Além de ser um ativista, ele também, gente, é militar Conta pra gente um pouquinho sobre o seu papel, que eu sei que é imenso Então, eu sou muito novo na Celos, né? Minha segunda parada Eu entrei ano passado com voluntário, continuo com voluntário Hoje eu ajudo o pessoal na comunicação da Celos E estamos aí, fazendo diferença Você também é psicólogo dentro do corpo militar Você atua como psicólogo E como que é pra você estar em outra ponta ajudando outras pessoas, né? Que tem assim, se sente com preconceito, recuada Ó, até que na psicologia eu atendi só um caso de pessoa De um rapaz que queria se assumir Mas foi bem tranquilo Então eu atendo mais em pessoas com depressão, com estresse É mais tranquilo E além da psicologia também eu atuo no Carnaval Eu sou diretor de Carnaval na cidade de Jardim E a escola mais antiga de Belo Horizonte Estamos aí E também estamos aí com escritor Escrevo também, peço teatro, escrevo livros E eu falo, a minha vida, o que eu puder fazer pra ajudar Tanto o pessoal, o preto, como a comunidade de PTQI, a PN+, Estou aqui, entendeu? Não só na parada, mas em qualquer lugar eu levanto a bandeira Porque pra mim é muito importante Qual que é o seu recado, né? Dentro desse movimento que você pode colocar aí pras pessoas Gente, sejam vocês Se vocês quiserem ser, entendeu? Nós somos uma comunidade livre E podemos ser o que a gente quiser ser Eu já sofri muito de ficar escondido De mentir De omitir informações Então é isso aqui, tá aqui, ó Olha que tanto de gente Feliz, entendeu? E a sua vida sexual Não tem nada Ninguém tem nada a ver com ela Ninguém tem nada a ver com ela Então seja você Seja feliz Se ame Goze à vontade Seja feliz A vida é uma só A vida é uma só